Em alto um dia eu vi o rei do crime, mas não imaginava passar pelo regime Se não conheço artigo irmão, não cometa o crime Na minha infância eu sonhava com as peças de vitrine E gritava bem alto um dia eu vi o rei do crime Mas não imaginava passar pelo regime Se não conheço artigo irmão, não cometa o crime Nem tudo que reluz brilha, o crime é pra poucos Vinte e nove na caminhada, só na bolinha do olho Olha eu preso de novo, só que agora é mais perigoso No sistema só com os fortes, linha de frente, bicho solta R718 Minha família, minha escola e o único meio de vida pra hoje eu poder ter a vitória Condenado, oitenta e dois anos de prisão, cê nem tá ligado E foi nessa que meus moleque de novo me resgataram PH parou, a favela aplaudiu A TV registrou e assustamos os primobir Procurada e condenada a quase um século de prisão